E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara novamente pra mais um React E segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui ó, Leozin React Apertou Enter Olha eu aí ó Vídeo do Psycho desenhando com seus amigos, filho É com os amigos mesmo? É muito bom, a descrição dele é Ah não! Coisas Ó, tem o Gema Please, Homem Segredo, Carteiro e Chupuco É foda saber quem é Coisas terríveis sendo desenhadas Charingan, carteiro maconheiro Cara, é maconheiro mesmo Ah, porra, tava fácil Ah, porra Caramba Pera, o Vitinho é loiro? Que merda é essa, velho? Balde Não, panela Uma panela de pressão Panela de pressão Não, não, é uma panela Ah, panela, uma panela, uma panela Ah Como que não é loiro e para a menina? Que? O Sark chegou perto, mais ou menos Sopão de calcinha Será que é minha? Quadrado É um quadrado, daí, né? Porra, é essa? É o clique de novo, velho Mas com alguma coisa A dancinha Tá, tá, é o clique É o clique É o clique Ah, eu tô na desvantagem agora Que eu não fiz nenhuma Das palavras Jablin Jablin? O quê? Era o quê? Jack Black no clique, velho Meu Deus Jack Black no clique É o Naruto É o Naruto É o Naruto Ah, eu não faço ideia Ele acabou de falar isso Naruto só encorre Não, velho Mano Porra, tá óbvio É o Naruto com Sasuke Sei lá Sasuke É, cabe, tá ligado? Mas ele não mutou Você mesmo dá isso de sete vezes Tá Pera Porra, tá óbvio Você mesmo dá isso de sete vezes Amo play drogado Os padrinhos mágicos adultos Ah, foi ela que tem um E Tá Essa é fácil Se você que fez souber Não, não faz Tá É o amo play drogado É o que fiz Mas eu sei o que é que eu tô olhando Só não tô sabendo o que vai ser o adjetivo ali Ou sei lá o que é a outra palavra Bracinho dele aqui, ó Não é com câncer Seringa ali O bracinho aqui Mais abrangente Outro bracinho aqui Só no cachimbão Com foguinho aqui embaixo Caraca O cara tá fumando uma coisa Injetando Caraca Pera de craca Ah, eu já quero deixar tudo claro Porque eu não tô tentando Shrek pausando Shrek nilista Eu tentei Shrek nilista Como eu não li nada Eu não faço ideia de que eu fosse isso Mas dá pra ver que é o Shrek Ah, mano Ah, velho Ah, mentira Meu Deus Shrek Shrek grávido Mano, como ele se escreve? Como ele se escreveu Shrek? Ele tá escrevendo Shrek Ele tá escrevendo Shrek total Mano Velho Os dois Não consegue Eu não sei como se escreve Não, mano Shrek Shrek Shrek, velho Mano, ele mudou quantas vezes Shrek? Shrek Todas É que isso aqui vai ser difícil de fazer Shrek Shrek Caiu 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 Nossa Vocês acertaram o escrito Caiu Eu achei que vocês escreveu Calma Eu achei que vocês escreveu Calma Caiu 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 Eu só coloquei porque o Vitinho acertou Muito fácil Aí, ó Por quê, velho? Shrek Ele me encarga Caiu Que foi o merda que colocou isso? Caiu Caiu Moura Eu não tô tancando ainda Caiu Moura Eu não sei como é que o Leandro acertou o Caiu Moura Tenho certeza que ele parou pra olhar As listas todas Esse filho da puta do caralho O jogo me deu a opção Ah, tá Ah, Vitor É o Vitor É o Vitor É o Vitor É o Vitor Mas pode ser o Carteiro também, porra Pera Carteiro Sei lá O que foi? Imagina o Leandro lá em silêncio Aí chega a rodada dele Três opções pra ele escolher Aparece que caiu O Vitor What the fuck? Porra, é o Sonic de novo? Sonic com câncer Tudo tem câncer Paraplê Mano Sonic cadeirante Nossa, eu acertei Tá muito fácil De rindo Eu coloquei também Não é? Sonic de cadeirante Não é? De cadeirante Mano Sonic de cadeirante É só Sonic de cadeirante Sonic de cadeirante é o papel que ele fez Ele fez Porra desse aí Vitinho Caralho, eu acertei Mano Caralho Muito hobby Nossa, eu escrevi errado Cor da barra Maconheira não Vitinho Maconheira Mano Mano Não, o que que tá escrito errado aí, velho? Não é possível, mano. Não tem nada que encaixe ali. O Vitinho tirou o E, velho. Eu tirei, sem querer. Mano. Tá muito foda. Eu juro que eu não li. Eu juro que eu não li. Eu literalmente. Eu acho que eu falo tanto com vocês que eu fui na mentalidade dos imbecil e eu escolhi só as palavras mais próximas do que eu imaginei que eles escreveriam, velho. Não é possível. Ué. De quem foi essa? Mano, acho que foi do Minho. Ah, tá Victor de novo. Quem foi essa? Deve ter sido do Vitinho de novo. Deve ter sido do Vitinho de novo, porque ele meteu o Victor. Foi eu, mano. Foi eu. Victor, velho. O legal é que eu e o Leandro conseguimos chegar com o cu aberto muito rápido. antes de ter um desenho. Não é o problema, velho. É que a mãozinha tava pra trás, assim, o Jepo abriu. É, verdade. Tu faz nascau. Caralho. Cantos turísticos do Rio aqui, pra ver o que eu acho. Arco da Lapa? Ué? E por que que não foi? Imagina, tira o arco. Eu tiro o arco. Ah, já sei. Deixa lá. Nossa, como que eu sabia disso? Mano. Mano, como que eu sabia disso, velho? Ai, ela tem uma ponta. Você é que você é na Lapa? Mano, é a mesma coisa que o Victor falar. É só ir na mentalidade, velho. Ele também. É só ir na mentalidade. É só ir na mentalidade. O que que vocês acham? O cara tá dizendo... É o saco pereiro. Foi só falar, ó. Foi só falar. Que é pra ir na mentalidade que o Victor acertou. Ele não quis, ele não quis. Puta da Lapa. O que que é isso, mano? É um jovem nerd. Que? Ah, velho. O cara... Ele mesmo acertou. Tô dizendo, é só ir na mentalidade, velho. Eu fico que tu quer, mano. Ai, Dédio. Ai, Dédio. O que que é? O que que é? O que que é? O que que é? Eu fiz ele muito fino. Ah, velho. Já acabou o tempo. Ah, meu Deus. É que só tinha isso. Não, não, não. Tinha tudo que... Ah, é porque eu não quero fazer uma suáshica na live. Com certeza não tem assento, porque foi o carteiro. Mesmo que pareça jogo perdido, tem que pegar. Ah. O que que é isso, mano? Eu já sei o que é. Nossa. Por que? Por que, mano? Por que? Por que? Por que? Esse é muito bom, velho. Como assim? Ah, foi esse que fui eu que fiz. Nossa, mano. Como é que eu acertei isso, velho? É isso que pariu, velho. Mano, como é que eu acertei isso, velho? Eu demorei pra identificar o negócio. Eu vi o formato e já sabia. Eu ia botar esse jogo, é maneirão, mas não cabia. Cabeça da zoeira. Nossa, é muito gigante as duas palavras. É o Vitor de novo? Só tem o Vitor, mano. Não é Gema, please? Como que não é Gema, please? É um carteiro cós. O que é isso? Os caras é igual? Não. O que que é? O que que é? Vai se foder. Não. O cara tem uma grisela. Ué, o que que é? Vai na mentalidade, na mentalidade. Por quê? Ah, não, mano. O cara com muito uns maizinhos do lado. Não, não. Não é o mais. É um sinal de... Não faz mais. Ai, dê, tipo, velho. Ele é positivo, velho. Ai, dê, tipo, mano. Mano, o Bob Esponja é no início de FDK. Mano, ó, mal de FDK, porra. Gente, chupando um... Olha essa porra aqui, velho. Ele fez o corpo magricelo, já. Eita, porra. É o Bob Esponja. É o Bob Esponja, velho. Mano, acho que só o Vitor Carteiro vai pegar isso aqui. Nossa. Mano, não sei. E que eu escrevi errado? Acho que quem escreveu errado, escreveu o troço errado, não foi? É, tá escrito errado. Tá escrito errado? Tá não, tá não. Tá escrito errado. É com dois E. Ah! É com dois E. Pô, era pra eu ter acertado primeiro. Não, não sei. Que é o cabelo do G1. Ai, porra. Ah, fiquei em segundo. Ah, agora apareceu, ó. Não tinha aparecido na última. O Vitor ganhou. Eu deixei o like antes de sair. Bom, mas era isso daí. Espero que vocês tenham gostado do react. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações e deixem o like. Valeu, falou. Oi.